Essa galera tá toda errada É PHD e THC, não adianta nem bater o martelo no tribunal Porque ela já tá no time, já quentou pro time Do ragamuff de natal, virou uma tequila Eu também virei testemunha ocular Mas pode crer que não dá nada, se der pouca coisa E de novo ela passou na minha frente, toda errada Direito não é fim, eu já puxei a sua ficha E hoje ela tá toda errada Direito não é fim, eu já puxei a sua ficha E hoje ela tá toda errada Direito não é fim, eu já puxei a sua ficha E hoje ela tá toda errada Direito não é fim Quebrando as regras Sociedade cheia de demagogia Corre nas veias e hipocrisia Vem com o preconceito, eu continuo em sua dramaturgia Ela vem e me pede um careta E me fala que esse curso é muita treta Porque tem que estudar em excesso Pra garantir o acesso O ingresso não abre e o processo O processo é louco então Segura o B.O. Quanto mais errada, quanto mais grave melhor O processo é louco então Segura o B.O. Quanto mais errada, quanto mais grave melhor O processo é louco então Segura o B.O. Segura o B.O. Segura o B.O. Direito não é fim, eu já puxei a sua ficha E hoje ela tá toda errada Direito não é fim, eu já puxei a sua ficha E hoje ela tá toda errada Direito não é fim, eu já puxei a sua ficha E hoje ela tá toda errada Foi direito não é fim, eu já puxei a sua ficha Essa lentíssima doutora